Em primeiro lugar, meus parabéns pela sua decisão corajosa. Candidatar-se à Câmara ou à Prefeitura de um município é um grande desafio e impõe responsabilidade. As eleições municipais de 2016 ocorrerão em uma situação política marcada pela ofensiva das forças mais reacionárias do país e pelo golpe tramado contra a democracia e o Estado de Direito. Trata-se de uma operação política articulada entre partes dos poderes legislativo e judiciário e com o oligopólio da mídia que pretende sustentar um golpe que, há um só tempo, derrube a presidenta Dilma, criminalize o PT e o presidente Lula, abalando todos os campos da vida do país e fragilizando a economia já afetada pela crise internacional, que é gravíssima. O ódio, o preconceito e a violência têm sido difundidos e alimentados fortemente desde as eleições de 2014 pela oposição conservadora, que sofreu sua quarta derrota consecutiva e não reconhece o resultado manifesto livremente pelo povo nas urnas. A democracia brasileira está em risco. Os golpistas violentam a soberania das urnas para justificar a retomada do programa neoliberal com ataques aos direitos dos trabalhadores, cortes nos programas sociais, privatização da Petrobras e de empresas públicas, arrocho dos salários, repressão aos movimentos sociais e entrega das riquezas nacionais. A elite brasileira, herdeira da escravidão, quer manter privilégios a qualquer custo. Ao romperem com a regra constitucional, conspiram para tomar o poder de assalto e forjar um governo ilegítimo, marcado pelo arbítrio e fortalecendo os mecanismos de coerção do Estado dirigidos aos trabalhadores, especialmente jovens e negros. O governo e o PT combatem a corrupção. Os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma têm criado, desde 2003, as condições para que as instituições do Estado pudessem apurar desvios e crimes e não impediram que a corrupção fosse investigada. Mas parte do Judiciário e do Ministério Público têm realizado investigações parciais e seletivas, marcadas por falhas processuais graves, bem como por abuso de autoridade. E não julgam centenas de inquéritos de crimes financeiros no país. Sim, é uma guerra. E a campanha não vai ser fácil. Mas nós não vamos nos intimidar. A campanha será uma valiosa oportunidade de combater o golpe, defender o PT, a democracia, a soberania do povo e o nosso projeto nacional, articulado com o desenvolvimento das regiões e das cidades, orientado pela justiça social e garantia da liberdade. O Brasil de hoje tem outra cara. Trabalhador no poder, mulher no poder, pobres, negros e negras, cursando a universidade, formando-se advogados, médicos, professores. E isso é o resultado da ação do PT que você vai representar na campanha, na Câmara e na Prefeitura. Não vai ser golpe! Não vai ser golpe! Não vai ser golpe! No debate com a sociedade sobre o programa de governo ou planejamento de mandato, além de rebater o bombardeio de mentiras, informações distorcidas, declarações carregadas de ódio e preconceito, vai haver espaço para resgatar a história do PT. Uma história bonita, única. O PT é a primeira grande experiência da política brasileira de um partido criado pelos trabalhadores, dirigido pelos trabalhadores, que teve a participação ampla do movimento social brasileiro, que teve a participação ampla das comunidades de base da Igreja Católica, que teve a participação de uma parte da esquerda brasileira, que lutou tanto nos anos 60 e 70 para a democracia desse país, de uma boa parte dos intelectuais. Na verdade, o que nós fizemos foi acreditar na classe trabalhadora e fazer com que ela ascendesse, sabe, politicamente. Ou seja, então nós passamos a ter um partido diferente. E um partido que a gente imaginava que devesse ganhar a prefeitura, devesse eleger vereador, devesse eleger deputado federal, deputado cidadão, chegar ao governo do estado e apresenta para mudar, para fazer as coisas exatamente diferentes, para fazer transparência, para combater a corrupção, para governar com participação popular. Nenhum prefeito, nenhum vereador, nenhum governador tem que ter medo, sabe, de conversar com o povo, de se juntar com o povo, de ouvir o povo. Porque se a pessoa está trabalhando honestamente, se a pessoa está cumprindo com os seus deveres, com as suas obrigações, quanto mais a gente ouvir o povo, mais a gente aprende. Sabe, eu acho que é por isso que o PT tem que ser diferente. Ou seja, o PT precisa acreditar sempre na participação popular. Sempre, sempre. Eu não esqueço nunca de uma música que o PT fez em 85, sabe, que diz, ó, uma cidade parece pequena se comparada a um país, mas é na minha e na sua cidade que se começa a ser feliz. Ou seja, então, ao invés de você ser eleito prefeito e ficar pensando o mundo, pensa o seu local. Uma cidade parece pequena se comparada com o país, mas é na minha e na sua cidade que se começa a ser feliz. Olho no olho quem fala a verdade, presto atenção e o coração me diz, se a vida ensina eu sou aprendiz. Nunca foi tão importante, sobretudo na condição de ameaça institucional que nós estamos sofrendo, defender um campo de ideias, defender um ideário, defender uma agenda transformadora para a sua cidade. Você que é candidato a prefeito, prefeita, vereador ou vereadora, tem uma enorme responsabilidade no ano de 2016. Em primeiro lugar, defender um legado. Nós temos um legado a defender nas cidades. O PT sempre governou cidades antenado com o futuro. Temos estatutos muito importantes. O Estatuto da Cidade, o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, o Plano Nacional de Educação, que são conquistas do movimento popular que precisam sair do papel. Você pode, portanto, compor o seu plano de governo com o que tem de mais avançado no Brasil e no mundo, procurando responder aos anseios daqueles que mais precisam. A sociedade, em geral, precisa ser atendida, mas o PT sempre teve um olhar diferenciado para aqueles que mais precisam da atuação, da intervenção do poder público para superar o quadro de desigualdade que ainda impera no nosso país. E se você mobilizar todo o acervo de conhecimento acumulado ao longo de décadas, em que prefeitos e prefeitas do PT tiveram protagonismo, nós temos condição de oferecer um grande plano de governo para as nossas cidades, não importa o tamanho, e de sermos agentes da transformação, inclusive pelo diálogo que o desenvolvimento local tem hoje com o desenvolvimento nacional. Você pode ser, inclusive, um agente que vai, pela sua ação, permitir ao país superar essa condição de recessão que nós estamos vivendo. Há muito o que ser feito nas nossas cidades e o PT tem uma enorme contribuição para os governos locais. É nossa estrela, é nossa cidade Chegou a hora de ser feliz Se há vida em si, eu sou a bendiz Chegou a hora de ser feliz 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 Chegou a hora de ser feliz